Dentro disso, ele pretende, nesse reordenamento, valorizar principalmente o servidor efetivo. O prefeito está fazendo um reordenamento dentro da administração, inclusive com os secretariados, com os cargos de confiança, e dentro disso ele pretende, nesse reordenamento, valorizar principalmente o servidor efetivo de carreira, que é importante frisar bem, é o que toca a máquina, é aquele que está na ponta, é aquele servidor que tem história na administração e que trabalha muito em prol de poder dar uma melhor qualidade de atendimento, uma melhor qualidade de vida à população.